Naufrágios matam 29 migrantes que tentavam chegar à Europa. Naufrágios de barco com imigrantes deixa mais de 40 mortos na costa da Itália. Movimentos anti-imigração em Portugal estão cada vez mais organizados. Finlândia fecha fronteira com Rússia devido a vaga de imigrantes. A Europa aperta cerca e o número de imigrantes mortos é o maior desde 2008. Dois barcos com mais de 800 imigrantes aguardam para atracar no Mediterrâneo. Máfes de buraco na lei portuguesa abrem portas a 6 mil imigrantes ilegais. Continuam a morrer imigrantes que tentam chegar à Europa. Migrantes na fronteira entre Itália e França enfrentam violência e exclusão. A embarcação naufragada teria entre 400 e 750 milhões. As condições degradantes e desumanas em que vivem os imigrantes é a admira. Este é o nosso mundo. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituámonos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito. Não nos interessa. Não é responsabilidade nossa. A Europa precisa de um discurso humanitário que assente na proteção da dignidade humana. É um dever da humanidade. É um dever da civilização. É um dever da Europa. A Europa é a esperança, o futuro, a cooperação, a união, a acolhimento, a dignidade. Não é preciso apenas legislar. É preciso aplicar. A UE, como espaço plural, de acolhimento e de paz, deve garantir ao migrante o acesso à educação, aos cuidados de saúde, à habitação, à mobilidade no mercado laboral, conferindo-lhe um visto de autorização de residência temporária e posteriormente permanente. A Europa é a casa que acolhe.